Hoje você vai conhecer as seleções campeãs de todas as edições da Copa do Mundo FIFA de futebol feminino. A competição foi realizada pela primeira vez na China em 1991, de lá para cá foram nove edições e teve cinco diferentes seleções, conquistando o lugar mais alto do pódio. A seleção brasileira participou de todas as edições do torneio, mas será que as meninas do Brasil se destacam no futebol, assim como a seleção masculina? Será que o Brasil também está na lista das seleções campeãs da Copa do Mundo de futebol feminino? Continue até o final desse vídeo, e já vamos descobrir. A primeira edição da Copa do Mundo feminina, disputada na China, teve a seleção dos Estados Unidos conquistando o título, após vencer a seleção da Noruega por 2 a 1 na final. Nessa edição, a seleção brasileira foi eliminada na fase de grupos. Depois do vice-campeonato na edição anterior, as norueguesas conquistaram o título no torneio disputado na Suécia, em 1995. A Noruega venceu a Alemanha por 2 a 0 na final. A nossa seleção foi eliminada também na fase de grupos, naquele ano. Jogando em casa, na edição de 1999, as norte-americanas conquistaram o bicampeonato, da primeira final de Copa do Mundo feminina disputada nos pênaltis. Os Estados Unidos venceram a disputa contra a China, após um empate sem gols no tempo normal. Naquela edição o Brasil conquistou o terceiro lugar. Um dos destaques daquela Copa foi a jogadora brasileira Ceci, que se tornou artilheira da competição. Em nova edição, realizada novamente nos Estados Unidos, as alemães conquistaram pela primeira vez o título, ao baterem a Suécia, por 2 a 1, na grande decisão. As brasileiras chegaram às quartas de final nessa ocasião. O B da Alemanha veio logo na edição seguinte, disputada na China em 2007. A Alemanha venceu a seleção brasileira, por 2 a 0 na final. A jogadora Marta, do Brasil, se tornou artilheira com sete gols, e foi eleita a melhor jogadora daquela Copa. Depois de dois títulos seguidos, a Alemanha disputou a Copa de 2011 em casa, mas caiu nas quartas de final diante do Japão, que conquistou o seu primeiro título, ao vencer na final, a seleção dos Estados Unidos nos pênaltis, depois de empatar por 2 a 2 no jogo, com direito a prorrogação. Um fato curioso é que a seleção asiática quase ficou de fora do Mundial, por conta do tsunami e do terremoto que abalaram o país naquele ano. O Brasil chegou às quartas de final naquela edição. As norte-americanas voltaram a triunfar, depois de 16 anos, conquistando o tricampeonato na Copa de 2015 realizada no Canadá. Na ocasião os Estados Unidos venceram o Japão por 5 a 2 na final. A seleção brasileira não passou das oitavas. Acredito que a essa altura do campeonato, você já deixou um like nesse vídeo, não é mesmo? Então já vamos dar continuidade na nossa lista, mas aproveite também, e marque um golaço, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para continuar recebendo nosso conteúdo. Pois bem, dessa vez, em edição disputada na França, novo título das norte-americanas, derrotando a Holanda por 2 a 0 na final, e alcançando seu quarto título. O Brasil novamente caiu nas oitavas de final. A edição de 2023 foi disputada em dois países, Austrália e Nova Zelândia. Dessa vez, a Espanha alcançou seu título inédito, vencendo a Inglaterra na final, e entrando para a lista das cinco seleções, que já conquistaram o título da Copa do Mundo FIFA, de futebol feminino. A nossa seleção novamente tropeçou na fase de grupos. Pois é, podemos notar que o Brasil, mesmo participando de todas as edições do torneio, infelizmente ainda não conseguiu se sagrar campeão da Copa do Mundo FIFA de futebol feminino. Sua melhor campanha aconteceu em 2007, quando ficou com o vice-campeonato. Os Estados Unidos, com quatro títulos, são a seleção que mais venceram a Copa, entre as cinco que já alcançaram essa conquista. Vamos continuar na torcida, para que as meninas do Brasil alcance o mais breve possível, esse título tão esperado pelos brasileiros. Muito bem pessoal, espero que esse conteúdo tenha sido útil para vocês. Assista também o vídeo que aparece aí na tela, sobre os protagonistas dos cinco títulos da seleção brasileira em Copa do Mundo. E deixem aí nos comentários, assuntos que vocês querem que sejam abordados aqui nos nossos vídeos, beleza? Então avisa lá, que as seleções campeãs, de todas as edições de Copa do Mundo FIFA, de futebol feminino, tá no top 5. Tchau. Tchau.